Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mau e Irmã Dulce foi canonizada e já dois ratos de bueiro vieram falar mal de sua canonização. Uma é uma cantora gospel qual canta músicas mundanas, outra um padre do sul excomungado dizendo que Irmã Dulce seria da teologia da libertação, que essa canonização seria da teologia da libertação. Um tremendo falastrão que vive a esmolas, a esmo, após ser tirado da sua diocese. Este nem citarei o nome, mas todos quase aqui já o conhecem. É somente um problemático mental, não vale a pena. Mas para vocês verem como esses sismáticos, esses excomungados que ofendem o Papa, são iguais aos protestantes, igual a Samárcia Felipe, o qual disse que ninguém pode ser santo a não ser Deus, e que quem segue esses pensamentos católicos são, digamos que, enganados. Ela quer viver enganada com esses pastores de seitas, vendendo paninho ungido a 5 mil reais e escondendo dela o real ensinamento da Bíblia. Ela citou uma passagem bíblica totalmente desconexa, mas eu desafio ela a encontrar onde Deus acha correto cantar músicas mundanas. Ela vive disso, da mundanice, e quer dar pitaco em canonização. Deus mesmo diz, Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou o santo. Deus faz um chamado à santidade a todos. Todos podem alcançar a santidade. Basta seguir os preceitos de Deus. Só que, nessas seitas evangélicas e sedevacantes, não há preceito nenhum. Eles não acreditam nos santos, porque vivem na mundanice. Vivem aí, no meio do mundo, sem nada a seguir, sem um real Deus a seguir, e acham que todo mundo deve ser igual a essa pessoa, essa caricatura horrenda, cheia de pecados. Seria bom, esta senhora, cuidar da vida dela, cuidar mais da vida dela, vestir roupas decentes, cantar música de verdade, e cuidar também da sua fala, da seu estudo na Bíblia, porque, pelo visto, desconhece isso. E, do outro lado, o padre excomungado, este daí é digno de pena. Esse aí, é mais um daqueles sismáticos, que querem se aproveitar da igreja para ganhar alguma casquinha. para ganhar algo. Assim como seus coroinhas, um seguidor, aí, youtuber, guru dele, se aproveita da igreja. E, olha que coisa engraçada. Um deles, o tal professorzinho, o guru, antes fazia propaganda para teatro na missa. Isso é uma coisa absurda. Nós vemos como esses sedevacantes, esses sismáticos, são verdadeiras máquinas de heresias, máquinas de abusos litúrgicos. É aí que vemos de onde o diabo atenta a pessoa. Na rebeldia, no propagar de erros, falando que Bento XVI ainda é Papa. Isso é coisa de doente, isso é coisa de pessoa que não é católica. É sismática, igual a mesma protestante que criticou uma santa. Eles se unem aos protestantes dos maiores dos erros. Está aí. Eles conhecem os santos e também não conhecem o Papa. Estes dois servem a Satanás, ao enviado dele, que é Lutero. Estes dois nada tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada tem com o Evangelho. Uma vive a espalhar mentiras e música mundana. E o outro, após ser retirado aos tabefes da diocese e também ser excomungado, partilha mentiras e vive realmente como um rato as migalhas de seus, digamos que, fiéis. Montou uma seita. Uma seita que está totalmente fora da Santa Igreja Católica. Totalmente fora do nosso magistério. Que somente tem pessoas que compartilham mentiras e até blogs protestantes. Rezemos pela conversão destas duas figuras. Que eles deixem para trás essa mundanice e voltem à Santa Igreja Católica. Lugar que deveriam jamais saírem. É uma pena que preferem o mundo. Rezemos firme e forte. E também anunciaremos sempre os lobos. Principalmente esses sismáticos excomungados que vivem como ratos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL